Música Hello fellow modelers and styling fanatics, welcome back to my channel. I hope that everyone is doing fine and enjoys the hobby. I also hope that every single one of you had a great time on Christmas and New Year's Eve. And I want also to wish to every one of you and your families happy, healthy and creative New Year. Concrete Bunker is back for this year's first broadcast. And today's host as always is split personalities and parallel universes, George. I have managed to survive all the festivities dinners and complete the main assembly of the M30 Hawitser. So let's see what Pastor George has done. Hey hey hey, hello fellow modelers, happy New Year from Pastor George. I have taken over the video and here is what I have done to our Hawitser. What you see in front of you is the assembly of the shield from the main gun. Most of it was consisted from tiny pieces, so I didn't bore a board to bother, sorry to cover the whole thing because my fingers were on the way all the time. So I have covered the some parts of the assembly as you are probably seeing it was pretty easy enough to do it you just need to be careful and go slow and make sure that the parts are on the right way as always. I have faced only one problem and you are going to see it as we move along. What you see me attached over here are the brackets that hold the shield onto the bridge mechanism. So you need to be extra careful here and make sure that you align them correctly with the shield and that you have oriented them also correctly because it's going to make your life easier as you go on with the next part of the build. Also, take your time to let them cure for a while because you need them to be fully cured to attach this whole assembly to the main gun. And right now I am attaching these pouches onto the shield. My only complaint in this build is that the pouches and the boxes attached on the shield have no corresponding places that they need to go. So I was forced to attach them randomly if I may. Now is the time for me to attach the shield onto the rest of the howitzer. This is the most difficult part of the build if I may because this part made me anxious to see if I have everything lined up correctly and all the pieces in place. Because this is the part that proves this and if the shield is not correctly in place the whole thing looks like crooked and it is crooked. So I was lucky enough to attach it here and there as you can see I am trying to line it up. Anyway, everything has gone according to plan. The only problem I faced is right now where I applied the glue. The glue has run off onto the left leg of the howitzer and now the leg is glued as well. So we have no movement on this area. Apart that everything else has fallen in place as it should. And I am really happy with the results. Its may looks like it is crooked over here in the photos but... Você não pode ser seguro até o momento em que você vai se conectar as ruas, esse é o momento da verdade. Olá pessoal, pastor George aqui, estou gravando essa parte do vídeo depois que eu acabo com a principal da Assembleia do Howitzer, como vocês podem ver em frente de vocês. Antes de começar a falar sobre a Assembleia e diversas outras coisas, eu quero agradecer porque me levou bastante tempo para gravar a Assembleia e, claro, compartilhar esse vídeo, mas provavelmente vocês entendem o que aconteceu, o Natal estava no caminho, enfim, eu não me envelheço, eu tive um ótimo tempo e espero que vocês tiverem um ótimo tempo também. De qualquer forma, foi muito tempo com amigos e família, muito tempo de comer, eu ainda estou tentando digitar o que eu comecei, e menos tempo no bens. Mas, eu encontrei algumas vezes um pouco de tempo aqui e lá, e registrei algumas partes da Assembleia, e eu tenho conseguido a completar a Assembleia, como eu disse antes, e aqui está. Aqui está como o nosso Howitzer artilário artilário está agora, a maioria das partes estão na parte. As coisas que estão perdendo são, claro, os pioneiros que eu vou a pintar separatamente, e atornar depois do base coat. E outra coisa que está temporariamente na parte são as ruas, eu tenho instalado elas no canto para ver como se parece. aqui está um outro lado, essas partes vão ser pintadas separatamente também. Eu tenho tentado manter as ruas, manter as ruas 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 ruas, nessa atualização, e depois da parte do esconderijo, provavelmente quando eu estava tentando para conectar o escondimento, algum clube se estareceu debaixo do escondimento lá. E a escondimento está se desistindo. Isso é bem para mim, porque o arma vai ser deputado na posição do escondimento, na pequena escondimento que vou fazer. fazer e isso foi tudo que fiz no vídeo agora para os caras que querem pegar esse kit e querem construir eu tenho que dizer que esse é um extremamente fácil de construir para uma peça de artilha e na minha opinião não é tão complicado como as outras peças de artilha e se você estiver com as instruções e se você tiver um ótimo resultado em suas mãos talvez até melhor do que eu tenho em minhas mãos agora ok o kit não é perfeito tem algumas flores mas não é nada que você não pode ser capaz de fixar com algumas peças de artilha e algumas paciência então para quem recomendo esse kit eu recomendo esse kit para intermediários e advanced modelers e não para os começadores porque ela tem pequenas peças e como eu disse as artilhas são complicadas pela minha opinião e você precisa ter alguns kits debaixo da sua peça para construir esse tipo de kits então um intermediário ou advanced modeler vai fazer um melhor trabalho com isso e vai ter excelentes resultados agora agora isso é tudo que eu fiz no esse update agora como eu disse que temos a principal preparação preparada e no nosso próximo update eu vou provavelmente pintar o tudo isso, pintar de detalhes, claro, as partes que precisam pintar de detalhes, pintar o resto das coisas como as ruas e as de detalhes, pintar de detalhes e, claro, fazer alguns pequenos pequenos, provavelmente eu vou começar a trabalhar com as figuras que consistem da crew da esta arma e vamos ver como vai indo para o próximo vídeo, de qualquer jeito, até o próximo tempo ver vocês tenha um feliz ano novo e um bom tempo, passem george xout e veja no próximo update E com tudo isso, nós fizemos até o fim deste vídeo Eu prometo que o próximo vai vir mais rápido e ter mais conteúdo Porque, sabe, esses dias foram loucos para mim, então não tinha tempo para trabalhar no meu bens, mas enfim, o próximo vai ser um grande e maior update Antes de ir, eu quero agradecer a cada um de vocês por assistir Eu também quero agradecer aos meus vizinhos, espero que todos vocês gostam dos meus vídeos e o que eu faço aqui Se assim, vocês sabem o que fazer Deixe um like, comentar com suas pensamentos e opiniões, compartilhe o vídeo Ou até mesmo se inscreva no canal para mais construções para chegar ao caminho Até a próxima vez, amigos modelistas e amigas, tchau e model on Foi esse Moho Damon, se inscreva-se